Pra ela passar, só não é passarela Na vila tem vila pra vê-la desfilar E sai abrindo bocas e janelas No ponto não espera que a terra é fado para Assobia, assobia, a buzina e o brejo corteja o princesa Mas ela não beija e já vai Todo mundo quer saber o que é que a fulana tem Nunca foi Tereza, nunca foi da praia, não é de ninguém Todo mundo quer saber o que é que a fulana tem Nunca foi Tereza, nunca foi da praia, não é de ninguém Ela é Terela Pra ela passar, só não é passarela Na vila tem vila pra vê-la desfilar E sai abrindo bocas e janelas No ponto não espera que a terra é fado para Assobia, assobia, a buzina e o brejo corteja o princesa Mas ela não beija e já vai Todo mundo quer saber o que é que a fulana tem Nunca foi Tereza, nunca foi da praia, não é de ninguém Todo mundo quer saber o que é que a fulana tem Nunca foi Tereza, nunca foi da praia, não é de ninguém Nunca foi Tereza, nunca foi da praia, não é de ninguém Nunca foi Tereza, nunca foi da praia, não é de ninguém Ela é Tereza, ela é Tereza, ela é Tereza, ela é Tereza... Obrigada.